Nesse vídeo de hoje, você vai aprender três regras bem simples que vão evitar a grande maioria dos erros que você comete nas suas partidas de xadrez. E essas regras, elas servem tanto pra você que joga torneios, ou pra você que joga xadrez online, joga as partidas rápidas e blitz, porque esses erros acontecem com muita frequência e talvez você também esteja cometendo algum desses erros. Então, bora solucionar isso? Eu separei aqui quatro exemplos pra te mostrar nesse vídeo de hoje, mostrando ali no detalhe cada um desses erros. E nós vamos começar com essa primeira posição que você já tá vendo aqui no tabuleiro. Os exemplos que eu selecionei foram todos tirados de partidas minhas, que eu joguei em torneios. E essa primeira partida é uma partida que eu joguei em 2013, talvez? 2012, 13. Eu tinha ali 2.440 de rating, ainda era mestre internacional, e meu adversário tinha ali 2.060 de rating feed. E nessa posição, jogam as pretas. E o preto tem uma série de lances normais de fazer. Só que meu adversário, ele fez o lance D5. E esse lance, ele interroga duas. Isso quer dizer que esse lance é um grave erro. E por que que esse lance é um grave erro? E aí vem a primeira regra que eu quero que você preste atenção aqui nesse vídeo. Que é você não abrir a posição enquanto o seu rei estiver no centro. Porque no momento em que você começa a abrir linhas, por exemplo, com o lance D5, começa a abrir a posição, abrir colunas e diagonais, o seu rei fica muito vulnerável. E as minhas peças podem entrar em jogo rapidamente pra criar ameaças contra esse rei. Então, o que seria mais interessante fazer aqui de pretas? Um lance como, por exemplo, o bispo E7, com a ideia de rocar e colocar, sim, o rei em segurança. Ou até mesmo o bispo D6 poderia ser também, mas o bispo E7 é, inclusive, mais natural. Isso que eu estou te explicando aqui nesse exemplo pode parecer simples, mas muitas vezes a gente acaba sendo seduzido por algumas ameaças, muitas vezes, por ameaças táticas, e acaba fazendo esse tipo de lance como meu adversário fez. Muito provavelmente ele ficou de olho nos temas de mate que poderiam surgir ao longo da diagonal, podendo dar uns temas de mate em G2, e fez esse lance, o D5. Só que agora ele vai ter muitos problemas pela frente. Eu comecei fazendo o lance de torre B1, colocando a minha torre em jogo, que acaba sendo o lance mais forte da posição, e aí ele joga D por E4. Ele conseguiu ganhar um peão nessa brincadeira, só que o preço pra ganhar esse peão acabou sendo muito alto, que ele abriu bastante a posição, tá atrasado no desenvolvimento, e ficou com esse reizão aí no centro. E agora eu vou começar a explorar isso. Eu fiz um lance de torre B6, já atacando a dama dele, ele é forçado a jogar com Dama C7, e agora vem Dama B1. Novamente criando ameaças. Ameacei o bispo de B7, não pode jogar a torre B8, senão eu faço, por exemplo, um bispo por A6, e a torre, ela tá no ar em B8, não pode tomar em A6 que tá caindo a torre. Então ele jogou aqui bispo A8, já devolvendo o material. Só que agora eu faço o bispo tomar A6, atacando a torre de C8. Ele tira essa torre pra D8, e agora vem bispo B5 check. Então olha como que em poucos lances o rei já tá sendo atacado. Então esse é um dos grandes problemas de você ir contra essa regra, de abrir o centro, fazer uma ruptura, abrir a posição enquanto o seu rei estiver centralizado. O ataque já chegou, e aqui basicamente o preto já tá perdido. A partida terminou em poucos lances. Ele seguiu com o cavalo D7, eu faço torre A6, ameaçando torre A7. O tema principal agora da posição é esse tema da peça cravada, o cavalo cravado em D7. Ele fez bispo C5 pra tentar evitar essa ameaça de torre A7. Só que agora eu tenho bispo toma D7 check. Não pode tomar de torre, que tá caindo o bispo em A8. Se tomar de rei, tá levando dama B5 check. E se toma de dama, como aconteceu na partida, então tem bispo toma C5. Ele até recupera a peça com dama D2, só que agora vai surgir alguns temas de mate. E agora já tem um arremate até na posição. Se você quiser pensar nesse momento o que fazer, tem um lance que ganha imediatamente. Já tem uma combinação. Eu faço aqui o lance torre toma A8, sacrificando a qualidade. E quando o torre toma A8, eu tenho dama B7 ameaçando mate em E7 e ameaçando a torre ao mesmo tempo. E agora meu adversário, ele abandonou a partida. Então, essa é a primeira regra que eu quero que você guarde. Se você quiser até pegar um caderno aí e ir anotando, já anota essa primeira. Então, você nunca vai abrir a posição enquanto o seu rei estiver centralizado. Beleza? Agora nós vamos pra segunda regra, pra um segundo exemplo, onde eu vou mostrar uma partida que eu joguei recentemente. Que eu joguei dois torneios na Europa. Eu joguei um torneio na Áustria e outro na República Tcheca. Foi bem recente. Eu até trouxe algumas análises aqui pro canal. Tem alguns vídeos. Você pode procurar aqui nos vídeos recentes. E essa foi uma partida que eu joguei de brancas, enfrentando um mestre Fid, que tinha ali seus 2.320 de rating. E eu tô numa posição que eu tô com uma vantagem muito grande. Então, eu tenho aqui o computador, já dá quase 3 pontos de vantagem. É uma posição ganha. Mas, como você já deve saber, o mais difícil no xadrez é conseguir vencer as partidas ganhas. Então, é aquele momento que você tem que redobrar a sua atenção pra não levar nenhum golpe do adversário. E aí que vai entrar a segunda regra que eu quero te passar aqui nesse vídeo. Que é não jogar no automático. Muitas vezes, especialmente jogando partidas de blitz, partidas rápidas, as partidas online, a gente acaba fazendo lances automáticos. Você simplesmente faz um lance sem pensar muito nas consequências daquele lance. E principalmente sem pensar no que o seu adversário vai fazer. E aí que é essa regra que é não jogar no automático. Sempre checar quais são as ameaças do adversário. Quais são os cheques, quais são as capturas, as ameaças, as ameaças de mate. Então, antes de fazer o seu lance, faz essa pergunta. Qual é a ameaça do meu adversário? O que ele tá querendo fazer? Porque sempre pode ter algum golpe escondido. Como poderia ter acontecido nessa minha partida. Eu fiz agora... Eu fiz aqui na posição o lance dama e4, ameaçando tomar em b7. E ele simplesmente não tem defesa, porque se jogar c6, eu posso jogar b, tomar c6. Então, meu adversário faz bispo tomar f5, sacrificando uma peça. Eu simplesmente joguei dama por f5, e agora ele faz torre de hg8. Bom, e eu te pergunto agora, qual lance você faria nessa posição? Tenta responder em 5 segundos isso. De repente, deixa depois nos comentários se você acertou ou não, ou se você tomou o golpe ou não. Mas acontece que esse lance aqui dele, o torre de hg8, é um lance que tem um truque escondido, tem uma armadilha escondida. E se você joga no automático, muito provavelmente você vai levar esse golpe. Porque qual que é o primeiro lance que vem na cabeça depois de 2g8? É jogar e6. Esse é o primeiro lance. Que é um lance ativo, é um lance que cria uma ameaça. E, por exemplo, depois de e6, se ele tomar em e6, bispo e6, ainda está ganhando a dama. Então, você pensa o seguinte, bom, e6, ameacei a dama. Se ele tomar, eu ganho a dama. Se ele não tomar, eu tomo em f7, dando um descoberto, e ainda cair na torre de g8. Parece um lance ganhador, né? Acabou a partida. Só que e6 também interroga duas, né? Ele vai contra essa regra de você primeiro prestar atenção nos lances do adversário, você checar os cheques, né? Você dá um confere ali nos cheques do adversário, nas ameaças, nas capturas de peça. Porque aqui ele tinha esse golpe escondido o lance dama, toma d5, sacrificando a dama. Você vê que a barrinha vai à loucura, porque o preto, ele está dando mate em dois lances, depois de dama, toma d5. Porque agora eu tenho que jogar dama, toma d5 forçado, tem torre g1, cheque, torre por, e cavalo f2, mate. E de repente, uma posição onde o branco estava completamente ganho, quem está dando mate é o preto. Na partida eu vi isso, eu percebi. Então, quando eu joguei o dama e4, na verdade, eu já tinha percebido essa ideia. Então, quando chegou na posição, não foi algo que me assustou. Porque eu vi que ele tinha essas ideias, esses temas de mate já. Mas se eu não tivesse atento, de repente, eu poderia levar esse golpe. Na partida, eu troquei as damas, eu joguei ali dama d7, ele tomou de rei, e agora eu faço o cavalo f3, defendendo assim os golpes, porque de novo, ele estava ameaçando torre g1. O detalhe é que agora eu simplesmente estou tomando de cavalo. Ele fez torre g2, e6, cheque. Se tomar ali em e6, eu tenho o cavalo e5, e o bispo está tomando em g2. Então, jogou rei e7, eu tomei em f7, e agora as pretas abandonaram, que se tirar a torre e cair em g2. E, bom, ele não tem lances já na posição. A posição está completamente perdida. Bom, então, segunda regra, não joguem no automático. Presta atenção nos cheques, nas capturas de peça, nas ameaças do seu adversário. Beleza? E agora nós vamos para a terceira, para o terceiro exemplo. Então, são quatro exemplos que eu separei para você. E agora, no terceiro exemplo, nós vamos aí para a terceira regra, que é a seguinte. não deixe peças indefesas. Sempre que você deixa uma peça indefesa, essa peça, ela se torna um tema tático. Então, o que é o ideal? É que você deixe as suas peças, uma ajudando a outra, uma defendendo a outra. É claro que, em algumas posições, vai ficar uma peça indefesa. É algo que faz parte do jogo. mas você precisa ficar atento com quais são as consequências disso, se você está levando algum golpe ou não. Então, isso não quer dizer que você tem que jogar passivo ali, com as suas peças tudo para trás, uma defendendo a outra. Não, não é assim que funciona. Você tem que jogar de uma forma ativa, mas sempre atento às ameaças. Por exemplo, nessa partida que eu joguei, acredito que em 2014, talvez, eu estava de brancas enfrentando um mestre feed, joguei aqui o lance cavalo c3 e ele fez o lance cavalo de ed7. E aí, eu te pergunto, qual é o tema tático da posição depois desse lance dele? Que, inclusive, é um lance que praticamente perde a partida. Qual o tema tático que você pode explorar? Bom, então, se você prestar atenção nas peças das pretas, você vai perceber que existe uma peça indefesa, que é o bispo de b7. E esse bispo de b7, ele é um tema tático. Por isso que o lance cavalo de ed7, ele interroga duas, porque ele perde imediatamente. Agora, eu posso fazer uma combinação explorando o fato dessa peça estar indefesa. Então, aqui, eu joguei um lance cavalo por f7 e o meu adversário, ele abandonou imediatamente. Por quê? Se ele jogar agora a torre por f7, eu faço o bispo por f7, rei por f7, dama b3, cheque, e eu consigo assim explorar o fato desse bispo estar indefeso e eu ganho bastante material com isso. Por exemplo, rei e8, dama por b7, e eu tenho aí qualidade, peão a mais, uma posição já de abandono para as pretas. Tudo isso porque o bispo ficou indefeso. Então, se de repente ele faz um lance que defende esse bispo, um bispo a6, por exemplo, seria já uma possibilidade, ele já não vai levar mais esse tema tático. Até mesmo, não sei, um torre b8, talvez, mas é um lance, precisa fazer algo para resolver o problema da peça em defesa. Ou até melhor, joga h6, ameaçando um cavalo. Quando esse cavalo voltar, aí sim, pode fazer um lance como um cavalo d7. O bispo está no ar, só que não está tendo agora as ameaças em f7. Bom, e por fim, vou te mostrar agora o quarto exemplo dessa série de exemplos que eu separei aqui para você. Também mostrando um exemplo sobre não deixar as peças em defesas, porque esse é um grande erro que os jogadores cometem. Talvez, você esteja cometendo aí nas suas partidas também, deixar as peças soltas, as peças descoordenadas, que sempre que a peça vai ficar em defesa, ela pode sim virar um tema tático. Então, nessa partida, eu estava jogando aqui com as peças pretas, enfrentando um jogador ali de 2 e 100 de rating feed, e agora ele fez um lance c4, que parece um lance normal de ser feito na posição. Só que depois de c4, peão toma, bispo toma, surge já um tema tático, que é o bispo em defesa. E lembra, peça em defesa é sempre tema tático. E aqui, eu já consigo explorar esse tema tático, porque tem um raio-x da dama em cima do bispo. E eu consigo fazer agora o lance cavalo-tama d4. Por quê? Quando ele responde com cavalo por d4, o bispo simplesmente ele está em defesa, o bispo ele está no ar. E agora, eu tenho um peão a mais e a iniciativa. E, geralmente, quando o seu adversário comete um erro, na sequência, vem um erro ainda pior. E foi o que aconteceu na partida. Depois de dama c4, ele joga bis p3, que interroga duas. E aí, depois desse lance, ele pode já abandonar a partida que não tem mais o que fazer. Você pode até pensar aqui, depois me conta nos comentários se você conseguiu encontrar nos momentos críticos, se encontrou esse lance, dos outros exemplos aqui também. Mas tem um lance que o preto faz que ganha imediatamente. Bom, como você vai prestar atenção sempre nas ameaças, qual que é o lance que ameaça a peça? Tem o lance f4. O f4, ele ameaça a dama e ameaça o bispo de e3. E depois, no lance f4, branca forçada a tomar esse peão ou tirar a dama. E o detalhe é que o cavalo em d4, ele fica no ar. E aí, cai uma peça inteira. Porque bispo toma, dama toma. Ainda que jogue torre d1, tá atacando o bispo de f4 também. Eu tenho dama por f4. Na partida, jogou dama h4, mas aí, cavalo g6, dama g4, bispo também e3. E aqui, ele já teve que abandonar a partida. Então, revisando quais são as três regras que vão fazer com que você evite diversos erros nas suas partidas. Então, recapitulando aqui, a primeira regra é não abrir a posição enquanto o seu rei estiver no centro. Isso aí pode dar muitos problemas na sua partida. A segunda regra é você não jogar no automático. Sempre prestar atenção nos cheques, capturas de peças e ameaças do adversário. E a terceira regra é você prestar bastante atenção em peças indefesas. Não deixar as suas peças indefesas, porque peça indefesa é sempre tema tático. Bom, aqui nesse vídeo tentei passar aqui para você algumas regras que já vão te ajudar bastante. me conta o que você achou, o que você acha dessas regras, desse vídeo aqui, se você gostou. E se de repente você quer aprender mais sobre xadrez, você quer aprofundar em todos esses temas que eu expliquei por aqui, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa plataforma de treinamentos de xadrez, a nossa escola de xadrez, onde você vai poder aprofundar nesses temas e muito mais, conhecer ali mais sobre aberturas, sobre meio-jogo, sobre finais, seguindo aqui as trilhas de treinamento da Chessflix. E, inclusive, em breve nós vamos abrir uma nova turma com uma condição especial. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você poder entrar para a lista de espera e assim poder receber essa condição especial. Beleza? Bom, com isso nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal. Tchau!